Ainda hoje, nove e meia da noite, Espaço Aberto com Alexandre Garcia. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Espaço Aberto vai tratar de novo da questão da violência contra a mulher. 11 horas no Arquivo N. A história, os bastidores e as polêmicas do Oscar. 11 e meia, Cidades e Soluções. Você vai ver que através da Bolsa de Valores, o mercado de capitais financia quase 100 projetos sociais e ambientais. Uma iniciativa que vem inspirando outras bolsas pelo mundo a fazerem o mesmo. Os preparativos da transmissão de Nixon na China, de John Adams. Nixon na China Emoção e tecnologia levam a ópera aos quatro cantos do planeta. Como a genética usa as plantas para estudar doenças letais ao corpo humano? As plantas humanizadas estão produzindo fatores de coagulação sanguínea, moléculas antivirais e moléculas contra câncer. A CIDADE NO BRASIL O intelecto é a força do homem Medida por suas ideias E são ideias e não força Que mudam o mundo Grandes mentes se encontram aqui Conta corrente Apoio Caixa Crédito com as melhores taxas Vem! Novo Citroën Aircross Novas escolhas, novos caminhos E Claro Clube Só a Claro dá tantas vantagens Oi gente! Sabe aquelas coisas que acontecem todo começo de ano? Tipo sogra que vem passar férias Ou do cunhado mala que chega sem avisar vai passar uns dias E conta pra pagar então E olha que chega tudo junto É mesmo! Paçoque pro cunhado tem aquela simpatia Põe a vassoura atrás da porta Agora pra essas contas Tanto que é IPTU, IPVA, material escolar Isso! Eu tenho uma dica A Caixa tem as menores taxas de juros do mercado Vai lá, faz um empréstimo Paga essas contas Agora pega um pouquinho mais Pra poder curtir o carnaval Novo Citroën Aircross Fabricado no Brasil Tem exclusivo som com função hi-fi like E ar-condicionado digital É o único da categoria Com sistema de navegação integrado São 3 anos de garantia Venha descobrir porque ele já é o novo sucesso da Citroën Faça um test drive Citroën Aircross Novas escolhas, novos caminhos Citroën, criativo de tecnologia Citroën Aircross Agora com taxa zero Faça parte do Claro Clube E aproveite muitas vantagens É só se cadastrar Baixar o aplicativo do Claro Clube E apresentar o seu cartão virtual Em cinemas, restaurantes e muito mais Tudo isso sem gastar seus pontos Só a Claro dá tantas vantagens pra você escolher Olá, boa tarde Aumenta a repressão aos manifestantes na Líbia E o preço do petróleo acompanha a tensão Num dia em que foram ouvidos disparos durante toda a madrugada na capital Trípoli O barril do tipo brand superou os 109 dólares Enquanto o preço dos alimentos cedeu no mercado internacional Aqui no Brasil, o preço dos alimentos também perdeu força O que ajuda a inflação ao consumidor a subir menos Já o desemprego foi na direção contrária Avançou em janeiro, de acordo com o Diese E a renda média dos trabalhadores caiu em dezembro Outro lado indigesto O déficit externo do Brasil, em janeiro, foi o segundo maior da história Mais de 5 bilhões de dólares Mais de um quinto desse total foi de gastos de brasileiros em viagens internacionais E para falar sobre tudo isso, nosso entrevistado é Nicola Tingas Economista-chefe da ACREF Que é a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento Eu sou Sidney Rezende O Conta Corrente está começando agora Com o dólar barato e o aumento da renda, o brasileiro nunca viajou tanto para o exterior Isso pesou no resultado das contas externas do Brasil em janeiro O pior para o mês em 64 anos E o segundo pior da série histórica O déficit foi de 5 bilhões e 400 milhões de dólares O ritmo mais acelerado da economia brasileira contribuiu para esses números Empresas estrangeiras que atuam no país têm mandado mais dinheiro para suas matrizes lá fora Outro motivo é o dólar baixo Que voltou a impulsionar os gastos dos brasileiros com viagens internacionais Em janeiro, mês de férias escolares, foram deixados lá fora 1 bilhão e 700 milhões de dólares Um novo recorde Recorde também na entrada de investimento estrangeiro direto Em janeiro, o resultado foi de quase 3 bilhões de dólares 5 vezes maior que o verificado em janeiro do ano passado Mas ainda assim, insuficiente para financiar o déficit do mês Em 12 meses, os investimentos estão um pouquinho acima do déficit 50 bilhões e 800 milhões contra 49 bilhões e 100 milhões Você tem na parte de serviços um componente importante Que explica o déficit de transações correntes E também na parte de rendas As rendas, remessas de lucros e dividendos enviados ao exterior têm crescido O que é natural, haja vista o afluxo de investimento estrangeiro direto nos últimos anos E um bom momento, um bom contexto da economia brasileira Que permite obter bons desempenhos das empresas E naturalmente isso se reverte em um maior fluxo de remessas de lucros e dividendos ao exterior E de acordo com o economista do BNDES, Ana Cláudia Len Os dados estão dentro do previsto E mostram que o IED de fato está financiando o déficit nas transações correntes De acordo com Túlio Maciel, do Banco Central Para fevereiro, a expectativa é de déficit de 3 bilhões de dólares E investimento estrangeiro direto de 7 bilhões de dólares E investimento estrangeiro direto